Fala meu amigo, o frango assalto tá bonito hoje, hein? Quanto tá? 35 35? Pega dois pra mim Pode pegar dois O que é isso aqui? Atraíra da língua feita Atraíra da língua preta? É Quanto tá isso aqui? 35 35? Atraíra também, irmão? Aham O veneno dela, como é que é? Rapaz, eu não tô veneno nenhum, né? Que pariu Ah, pode ser, me dá esses dois aqui, atraíra Um batata, capricha Tá bom, cação? Galera, gostoso, hein? Ó, cação Dá pra comer um pedacinho do outro peixe também? Como é o nome do peixe? Atraíra Mas deu o nome Como é que é o nome dos peixes? Os bonitinhos Não vai fazer o que é? Não vai fazer o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pastelzinho que está ali O pastelzinho que está ali O pastelzinho que está ali Meu amor, cadê o pastel? Cadê o pastel do Zulino? Cadê o pastel do Zulino? O que é isso? Ô Nora, cadê o pastel do Zulino? Cadê o pastel do Zulino? Não, não é isso? Olha o pastelzinho Zulino aqui Tá ficando bom, chefe Deixa eu perguntar para você Aqueles esmaltes lá atrás Para que que serve? Aqui está o Zulino Do Zulino? Que cor que ele gosta? Ai, 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 ai Então quer dizer que o Zulino é chegado Não é uma zunha vermelha? É Tá que pariu É... Que caveira Ele ainda queria fazer uma de gel Zulino, isso aqui é sua cara Pede presente Ó Zulino, depois eu levo para você, tá? Ele falou que isso aqui é brinde para você Zulino pede as coisas, nem chama Nem chama Nem chama Deixa eu ver É... Isso aqui é culpa de quê? Isso aqui é culpa de quê? É... Isso aqui é culpa de quê? São onde eu dit E que você quer dizer que